Esse é DJ Niquini, caralho, só lança braba O DJ de VMC, vai te passar a visão O DJ do baile vai te catucar Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra acertar Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, 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 porra Vou te porrar, porra, 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 porra Vou te porrar, porra, 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 porra Ela botou o GPS Dentro da chaceta, 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 ela botou o GPS E se é DJ Niquini, caralho, só lança braba O DJ VMC, o DJ VMC, o DJ VMC, vai te passar visão E se é DJ Niquini, caralho, só lança braba O DJ VMC, o DJ VMC, vai te passar visão O DJ do baile vai te catucar Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra acertar Vou te porrar, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra acertar Vem te buar, porra, 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 porra Vem te buar, porra, 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 porra Ela botou o GPS dentro da xaxanta Ela botou o GPS dentro da xaxanta E se é o DJ Niquini, caralho, só lança as braba O titi VMC, o titi VMC, o titi VMC, vai te passar a visão E se é o DJ Niquini, caralho, só lança as braba O titi VMC, vai te passar a visão